Tô tomando um Red Bull, entendeu? Porque vai ser longo. O que te faz sentir jovem? Você acha que a onça tem bapho? O que você acha que é, Kuki? É uma Barça. Que isso, Mark? É uma calcinha de seda. Ele faz assim, ó. Piquitico. E veio tudo! Vai dar uma caganeira. Toda vez que você sai... Kuki! Todas! Não! Não! Eu não vou... Não! Caralho, velho. Nossa, como você é falsa? Não desistam! Você acha que tem alguém vindo? Vídeo novo no ar! Recebidos do mês de agosto e um pouquinho de setembro. Por que a gente tá atrasada? A gente tá atrasada. Tô tomando um Red Bull, entendeu? Porque vai ser longo. Vai, né, Mark? Tem muita coisa, não tem? Por que que... Ah, a gente tá atrasada porque a gente foi pra Disney. Foi isso que aconteceu. A gente foi pra Disney. Se você não sabe do que eu estou falando, eu fico um pouco preocupada com você. Porque você deixou de aproveitar um conteúdo bom. Só que tudo bem. Porque ainda dá tempo de se aproveitar. Tá vendo esse card que apareceu... Que lado aparece, Mark? Tá vendo esse card que apareceu aqui, ó? É só você clicar e você vai poder aproveitar esse conteúdo maravilhoso da família Pinheiro na Disney. E agora você vai poder aproveitar esse outro conteúdo maravilhoso que eu recebi. Chega de falar, vou abrir essa caixona. Ah, não estou no lugar habitual porque tá um calor que eu não sei nem dizer. Estava quase 40 graus na rua, não era, Mark? 38? 38. E aqui é onde o ar-condicionado pega melhor. Então é aqui que eu tô. Bora. Começar com essa caixona aqui, hein? Fiquei intrigada. Fiquei intrigada. Vamos ver. Nossa, que caixa estranha de abrir. Pera aí. Pera aí, gente. Eu tô chegando lá. Foi. Nossa, é algo tão leve. Olha, Mark. Veio numa embalagem belíssima, fofa. E tem duas. Então acredito que seja uma pra mim ou pra você. Vamos ver, vamos ver. Tá, Mark, ó. É de uma loja de lingerie, hein? Uhul. Duckley. Será que é Duckley? É, esse é seu, esse é meu, menina. Vou ler, vou ler. Oi, Carol. Oi, Mark. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Lembram de nós? Somos a Duckley Lingerie, uma empresa que nasceu da amizade entre duas mulheres. Com isso, buscamos os artistas sempre presentes na vida dos nossos clientes e amiga. Hã? Lembra de pra mim, ó. É que eu não li um pedaço. É, esse é o meu. Duckley? Duckley ou Duckley? Eu acho que é Duckley. Duckley. Então tá, vou abrir o meu e vou abrir o seu, tá bom? Com licença, vou abrir suas calcinhas só um minuto. Me mandaram um sutiã, do jeito que eu amo. Sem bojo, de renda, só com ferrinho. Ih, é uma renda azul. Ai, que lindo! Azul escura, olha que lindo, Mark. Belíssimo. Não é? Nossa, eu amei, eu acho que vai servir. Deixa eu ver a carçola. Eu odeio que você fala carçola. Por quê? Porque parece uma veia. Mas é. Olha, bonita também, né? Ó, chique, como diria seu Aldemir. Aí veio esse outro aqui, que é tipo um top. E aí já tem bojo, ó, que é assim. Uma coisa meio Calvin Klein. É, total, não é meio não. Total Calvin Klein. Como é que você fala Calvin Klein? Calvin Klein. Ah, tá. Aí vem, ó, a carçola. Ih, veio uma outra calcinha aqui, é o quê? De renda preta. Deixa eu ver como ela é. Ai, amo! Ai! Que linda! Eu só uso calcinha assim, essa é a real. Essa é a grande verdade sobre mim. Eu não vou usar essa. Ah, mas essa é grandinha do lado. Não, Mark, o meu problema não é... Tá vendo isso? Sim. Tá vendo esse tamanho aqui? Essa é a calcinha que eu uso mesmo, tá? Não, porque ela mais... Ela vai pra minha barriga, eu não uso se não tampa a minha barriga. Essa calcinha é perfeita, eu não tinha nenhuma de renda assim, belíssima. Vou comprar várias. Mark, deixa eu ver se os seus são iguais. Olha, a gente vai poder usar... Ah, vai mais ou menos, ó. Pode andar nua e tal. O seu top é branco e a calcinha é branca, mas aí o azul é igual de nós duas, ó. Chique, hein, Mark? Sai de lingerie sensual juntas? Não, ainda não cheguei nesse nível. Com a mesma lingerie, acabou. Não cheguei, não cheguei, Mark. Peço perdão, mas um dia, quem sabe? Mark, quando chega essa caixinha rosa, a gente já sabe, né? Lancome. Lancome. Mark, vou te fazer uma pergunta, tá? O que te faz sentir jovem? Jovem? E pra Disney. Te faz sentir jovem? Quer dizer, também é um pouco velho, porque eu fico com dor de andar, né? Exato, exato. Mas eu me sinto jovem. Tá, justo. Eu vou mostrar o que veio aqui. Veio aqui uma base... Não foi a resposta da Lancome. Da Lancome? O que a gente chama bem? Pera aí. Na caixa rosa pink de Lancome deste mês, temos duas novidades que fazem parte da campanha Love Your Age, que valoriza a expressão diária da juventude, seja ela qual for. Para a sua pele... Re... Re... Energy... Não sei falar. Ren... É... É... Em francês. Multilift Ultra, que traz firmeza, melhora a textura e tem ação anti-manchas. Já esse aqui, que é o Genifique... Genifique? Light Pearl. Olha, é diferente da versão que eu tenho. É um serum que ativa a juventude na região dos olhos, Mark, diminuindo bolsas e linhas finas. E agora, tem o benefício de fortalecimento dos cílios. Que é? E aí veio também a base, que é a Tint Idoli Ultra Wear, na cor 2, que é a minha cor. Nossa, a base é muito cheirosa. É maravilhosa, é maravilhosa. E é de cobertura alta essa base, hein? Eu não acho, eu acho que ela é de... Não, é cobertura alta performance. Não, mas eu acho que ela é... não na primeira passada. Hum, será que é a minha cor? Tô achando amarelada, hein? Veremos. Veremos. Nossa, parece um cheiro de creme bom. Rico. Mark, vou abrir essa. Lu Fashion. Ele tá com calor, coitadinho. Tá muito quente, mãe! Pelo amor de Deus! Ele aparece aí? Aham, hein? Eu te amo. Que bafo de onça. Você acha que a onça tem bafo? Ela come coisas... bichos mortos e ela não escova o dente, né? Não, e o cookie... o cookie não come bichos mortos e eu escovo o dente dele. Imagina o bafo da onça. Putz, cookie, perdão. Você não tem o bafo da onça, tá? Eu acho que são calçados. É calçado. Vamos ver, vou abrir. São dois calçados... De uma marca que se chama Domi Dona. Olha! Olha, Mac! Nossa! Nossa! Olha! Lingerie, hein? No... Lingerie, bota? Essa aqui, ó... Da Domi Dona. Deixa eu ver a outra. Pera aí. Ai, olha que Natal! Feliz Navidad! Feliz Navidad! O cookie é muito curioso. Eu não consigo aguentar. Cookie, não tem nada de comida. É barulho de plástico de comida isso. Será? Embalagem de comida... Olha lá! É igual, só que é de cobra, Mac. E agora? Qual usar com a lingerie? Tô em dúvida? Eu iria na de cobra. Não, e você não sabe. Veio um bombom. Por que será, né? Deixa eu ver. Deixa eu ler. Ah, por que não? É verdade, né? Oi, Ká. Tudo bem? Somos a Domi Dona Shoes. Uma marca do grupo P. Compasso. Localizada em Birigui, interior de São Paulo. Gostamos muito do seu trabalho. Ficamos felizes em te presentear com este mimo. Explica o bombom? Não. É, um bombom. Não é o bombom, né? Exato, um bombom. É o quê? Bombom. Vamos lá! O que você acha que é, Cookie? Fala, fala aqui no microfone. Vai, Cookie, chegou a sua hora. Fala. Faz um SQR pra gente, Cookie. Ele não quer no meu microfone, por nada. Então tá, vamos ver, Cookie, o que tem, hein? Que você tá todo curioso, né? Não tô. É porque aqui tem ar-condicionado, né, mãe? Eu não sou besta. Olha, Mac, é da Inodê. Ai, será que eu vi no spray de bafo? Tá acabando. O seu spray de bafo? Deixa eu ver. Ela ama o spray de bafo. Não, Mac. Era pro dia dos pais, menina. Onde compra, hein, Inodê? Não tem na farmácia? Não sei. É online, né, Mac? Online tem de tudo, menina. Olha, Mac, era pro dia dos pais. Veio um shower gel e um perfume. E daí? Mas repassa pro seu ademir. Vou repassar, né? Vou repassar. Gente, vocês não sabem o calor... Assim, essas embalagens estavam dentro do carro da Mac. Por uma hora? Quantas horas? Três horas. Três horas. Mac, segura essa embalagem. Cuidado que ela tá torrando a mão, sério. É quentinha. Mano, ela tava aqui dentro, aqui dentro, dentro dessa caixa. E ela tá pelando. Como vai ser o verão? Acabou o mundo, né? Acabou, acabou. Cancela. Deixa eu ver o que eu vou abrir. Ai, Mac, vou abrir o quê? Starbucks? Ai, o Starbucks! O que será que o Starbucks mandou, hein? Café, você acha? Achei que eles iam querer divulgar o cafetino de abóbora. Deixa eu ver o que é. O que é isso? Peraí, peraí, Mac. Deixa eu ver. Oi, Carol, tudo bem? Tem coisa melhor do que começar o dia com um café fresquinho, repleto de sabor? Nós sabemos que você, assim como a gente, é apaixonado por café. E que a Starbucks faz parte de vários momentos do seu dia. Por isso que ela tá falida. Agora você pode fazer em casa, não vai gastar com o cafezinho, tá vendo? Obrigada, Starbucks, agradece. Obrigada, Starbucks. Tá, veio aqui, ó, Mac, uma sacola que é a Estátua da Liberdade. É a Estátua da Liberdade ou a Sereia? É a Sereia da Starbucks. Me diz se não parece um pouco a Estátua da Liberdade. É. Ah, gente, não sei, entendeu? Pra mim foi. Aí veio esse café, que é um Anniversary Blend. Tá? E veio um caderninho, que é pra eu fazer o quê? Anotar minhas finanças. Quem assistiu o nosso vídeo, nossos vídeos com a Easy Invest, sabe do que eu tô falando. Veio uma garrafinha também, olha, com uma mensagem secreta. Deixa eu ver o que que é. Você acha que é um vale? Espero que seja, né? É um vale. Vem, Kuki, vem comigo. Você acha que é um vale? Você acha que é um vale? Não é um vale, porque o vale seria um cartão durinho, eu acho. É um manual de instrução da garrafinha. Como assim? Tem um manual de instrução da garrafa? É. Com o que que tá escrito? Tipo, se você pode pôr no micro-ondas, né? Star, mas não vale pra essa mulher. Pague seus próprios cafés, Carol. Tá, vamos abrir. Nossa! Eu acho que é um livro gigante. Meu Deus, que peso. Só pode ser. Não, só... É um Atlas. É um Atlas. É uma Barça. Nossa! É um bagulho que a gente já recebeu um. Esse é o segundo. Não, o outro veio sem embalagem. Então tá, vou mostrar esse, né? É da Protex. Protex, marca de sabonete, todo mundo sabe. Protex lançou o quê? Olha a MAC. A caixa tem espelho. Lançou uma linha facial. Você duas vezes falando. Pode deixar assim. Pode? É porque uma, Carol, é bom. Duas? É perfeito. Então, uma linha facial, MAC. Ó, sabonete facial. Nossa! Você acha que depois disso o produto ainda tá bom? Tá. Tá, né? Tá. Então esse aqui é anticravos e espinhas. Olha, esse aqui é um sabonete facial. Oil control. Esse aqui é um hidratante facial, olha. Hidratante facial. E esse aqui é um esfoliante facial anticravos e espinhas. Aí, além disso, veio também. Nossa, é tipo um quebra-cabeça embalagem. É um sabonete em barra controle de oleosidade. Um sabonete em barra anticravos e espinhas. E tem aqui escrito GIFT. Vou abrir, né? GIFT. O que é isso? MAC. É uma saboneteira. Veio uma saboneteira. Nossa, mas... É. Tá? E aí, dentro, vieram várias amostras dos produtos que eu acabei de falar. Isso aqui pra levar na bolsa de viagem. Pensa. Pô, maravilhoso. Sachezinho. Sachezinho. Vamos ver essa. Achei que não parece uma casa de pizza. Uma pizza... Mussarela. Pan. Pan. É, exato. Ou era Chicago lá. Ah, é como chamava? Deep dish. Deep dish. É. Esse exame é pra Chicago de novo. Amei Chicago. Sempre que eu falo Chicago, eu tenho vontade de rir. Por causa do cago. Madura, né? Chicago. Que idiota. Nossa, gente. Olha. Fisiolift. Solução anti-dade avançada para correção dos sinais visíveis do envalescimento. Ué. Ah, é uma linha de Avene, Mac. Essa. Temos o quê? Firmeza. Rugas instaladas. É para quem já tem a ruga. Instalada. Instalada. Se ainda não houve a instalação... Já deu ruim, entendeu? Desinstala. Então, como? Usando isso. É assim. Para olheiras, olhos. Esse aqui é uma bruma noite. E esse aqui é um... Não entendi o que é que é ainda. Cuidado preenchedor, Mac. O que é um cuidado preenchedor? Deve ser para preencher as rugas instaladas. Gente, mas esse aqui é um creme noturno. E esse aqui também? Esse é um bálsamo. Esse aqui deve ser um serum. Não. Vou dar esse aqui para a dona Emília, eu acho. Minha mãe precisava fazer uma rotina, gente. Ela não faz. O que é isso aqui? Olha. Você aperta assim como se fosse uma injeção. Mac, entendeu? Ai, meu... Eu não sei. Pera aí, deixa eu entender. Tá, destravei. Não, outra vez. Open. Tá, open. Ai, não doeu. Foi só o susto. Menina, olha lá. Você faz assim, ó. Ó, vou mostrar, tá? O creme sai. Tipo uma injeçãozinha, Mac. Achei promissora. Vocês acham que eu já tenho rugas instaladas? Não? Então eu vou dar para a dona Emília. Coisa bruma aí? Não, menina. Não é uma bruma. É um balme. Você falou bruma, não é bruna. É um balme. Eu me espressei mal. Queria uma bruma, mas não é. Ah, veio outro. Esse aqui é o grande plama, Mac. Ele veio numa caixa só dele, ó. Férum, preenchedor, reparador, Mac. Efeito imediato e visível. Correção profunda de rugas. Gente, efeito imediato e visível? Que isso? Não pode ser. Mac, minha mão tá rejuvenescendo tudo. Olha aqui. Saiu todas as rugas. Tô zoando. Ai, tô perdida. Eu não sei o que que eu... Abre um livro aí. Tinha um livro. Não, tem um milhão de livros. Eu queria juntar todos para abrir. Calma que eu já abro, tá? Ah, queria um livro. Ah, então eu vou abrir um livro. É da Intrínseca, mas tem vários da Intrínseca. Vai ter vários, tá? Oi, Carol. Estamos te enviando essa comédia romântica fofíssima que temos certeza irá arrancar muitas risadas. Beijo, espero que goste. Clara. Logo você vai entender o post-it. Vem um post-it. Teto para dois. Será que eles te mandam mensagens? A Clara é a personagem? Eu não sei, Mac. Quem é a Clara, menina? Vê a sinopse. Não, Tiffany. Clara deve ser a pessoa da Intrínseca. Teto para dois. Mas tem post-its. Tem, mas são as resenhas, os jornais. Tem a ver, né? É, total tem a ver. Mas dentro não tem nada de post-it. Deve ter a ver com a história. Adoro abrir, assim. Eu amo. Vou ler um trecho. As mãos de Leon. Já pensou que estou dando um puta spoiler? Mergulharam sob minha saia. Olha! Juro! Tocando a seda da calcinha. Coloquei uma bonita, claro. Era da onde a calcinha? Do Cle. Posso não ter planejado isso. Mas também não tinha não planejado. Ah, safada! Eita, porra! Ai, gente, agora eu quero saber. Peraí. Calcinha de seda, né? Quem usa calcinha de seda? Era de seda? Não era rindo? Eu falei seda? Você falou seda? Tocando a seda da calcinha. Existe calcinha? Existe, mas... O que existe, existe. É porque ela é gringa. Lá na gringa deve ter. Tá rolando uma putaria aí? Bem leve. Tipo... Ele beija a parte de baixo do meu sutiã agora e solta um gemido. Isso é a coisa mais... Tá de boa. Não! Não! Você não sabe como termina essa parte. Olha aqui, rolou todo um misancene. Aí, em segundos, ela tava na cama do boy, tá? Depois... O Leon, do Leon. Passou do sofá pra cama. Tá em cima dela, Má. Que os lábios quentes nos meus. A mão no peito dela. Não há risadas agora. Mal posso respirar de tão excitada. Então a campainha toca. Ah, eu gostei. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Porque aí vai ficar essa tensão sexual. Vou ler. Eu vou ler. Eu vou ler. Mundial. É o quê? Mundial. Alicate. Disse alicate, né, menina? Olha lá! Coleção de esmaltes de quem? A maior colecionadora de esmaltes que existe. Depois da Ana Hickman, que é uma colecionadora de qualquer produto, né? Não sei o nome dela. Julio Pais. Hum, também tem a Gi. Julio Pais, né? Julio Pais, também? Ou é a Julio Pais? É? Peraí, a Julio Pais. Não usei. Calma aí, tô confusa. Juliana Pais. Não, tá, mas... Me deu branco? Calma. Juliana Pais. Tá na novela agora, pô. Menina, eu não sei o que que tem na novela. Peraí. Eu acho que ela tá na novela. É, ela mesmo que eu pensei. É, ela sim. Mas eu nunca usei esmaltes dela. Sempre chega aqui da Giovanna... Não, eu fui procurar no Google, era só eu ter feito assim, ó. Tem Ju Pais, Ju Pais, Ju Pais. Deixa eu ver se ela tá de unha postiça aqui na... Eu gosto, eu gosto de reparar nisso. É, eu acho que ela tá com alongamento de gel. Acho não, ela tá com alongamento de gel. Pega essa réplica aí, aí, pra quando a gente fizer falta de esmalte. Peraí. Não, é assim. Bota aí pra gente comparar, né? Ah, tá, desculpa. Peraí. Mas como que eu vou botar? Eu tenho que usar as duas mãos. Isso. Cadê o sorriso? Não dá. Mas tem outra, tem outra. Ai, essa é boa, hein? Ó. Calma aí. Não, vou fazer sem os esmaltes. Ah, esses esmaltes, né? São muito engraçados. Tá, Mac, passo um, tá? Aplique a base primer. Chegamos lá. Primer de unha. Não, mas é uma base. Tá, mas chama base primer. Ah, não é. Na verdade, sempre existiu, né? Chama base. Sabe o que a base vai fazer, Mac? Criar uma película resistente. Criar uma base. Que protege as suas unhas do amarelado e das manchas. E também prolonga a duração de esmalte. Aí, Mac, você escolhe a cor, tá bom? Impala, é isso? Impala. Temos seis cores. Demorei um pouco pra contar. Temos este rosa. Tem... Isso não é rosa, né? Ah, roxo? É isso aí. Um vermelho. Inovador, né? Então, menina... Ah, mas vai que a Ju Paz ama... Deve ser isso, deve ser isso. Mas, ó, esses não são inovadores. Mas olha esse, achei bafo. Chama Menina Bonita. Pincel flat. Não é preto, é marrom. Só que ele é tipo vinho metálico. Não sei. Dá pra ver? Não vai dar pra ver. Dá. Vou abrir essa aqui, Mac. Ela tá tão aqui, coitada, esquecida, né? Vamos ver. O que você acha que é? Balança. Mais um pouco. Lenço de remover maquiagem. Que isso, Mac? Não, Mac, se for eu vou embora. Eu não tô... Ó, eu tô falando aqui, eu não tô brincando. Presta atenção. Se o que tiver aqui dentro for lenço de remover maquiagem, eu não vou mais gravar. A gente encerra aqui, eu juro por Deus. É sério. Aí vocês vão ficar com o que teve mesmo e é isso. Porque não é possível. Mac, você leu em algum lugar? Eu não. Eu acho que não deve ser isso. Tô bem na minha cabeça. Tô muito assustada. E se for? Não, se for... Não. Não. Se for, a gente vai interromper. Eu não tô brincando. Por culpa dela, não vai ter receita. Aí vocês vão lá xingar ela, falar o que vocês quiserem. Não, não vai ser. Vamos lá, hein? Vamos lá. Temos plástico bolha. Temos um papel dobrado. Temos papel furta-cor. Temos um celofane rosa. Não é. Gente, é uma marca que eu nunca ouvi falar. Mas eu amei a embalagem. Primeiro, olha essa caixa dentro. Olha, olha. Lindo, né? Tá. Aí, chama a Auri. Auri. Para criar, ousar e se divertir, essa é a proposta da Auri. Marca com DNA 100% brasileiro que chega no mercado beauty. Propondo simplificar para uma melhor liberdade durante os momentos cotidianos de maquiagem e cuidados com a pele. A marca estreou com a coleção pó de glamour. Uma coletana limitada de 10 pigmentos incríveis. Feitos a partir da micropartícula de brilho, intensa e textura delicada. Podem ser usados para um esfumado marcante nos olhos, um iluminado deslumbrante, um ponto estratégico no rosto e corpo. E até mesmo sobre o blush e batom para deixá-los com acabamento luminoso. Isso aqui é água de bonita, Mac. Um elixir de beleza revitalizante, fixador e hidratante. É uma bruma. Vamos passar a bruma, né? Ai, olha que linda a embalagem. Mac, a bruma tá quente, hein? Já tô te avisando. Será que tem cheiro? Deixa eu ver. Não, não tá quente não. Tá gostosa. Hum! O cheiro é ótimo. Passa, passa aí. Vamos ver aqui os pigmentos. Ó, me mandaram três pigmentos, ó, nessa necessairezinha aqui. Deve ser uma coisinha insana, né? Lançar uma marca de maquiagem a essa altura do campeonato. Você não acha? Ah, se ela for muito... tem que ser muito diferente, eu acho. Então, por isso que deve ser insana. Tem pouco produto, eu acho. Você acha, Mac? Eu acho. Apostar num produto e você fazer o melhor produto. Ó, é tipo um pigmento mesmo. Esse aqui chama areia lunar. Cor é linda também, ó. Nossa, é lindo. Mas não vai dar pra vocês verem. Tem um brilho lindo. Aí, mandaram outro aqui, que chama plenamente linda. Ele é preto, eu acho. Nossa, parece o outro um pouco. É, ele tem umas partículas... Esse aqui, o outro tem uma partícula roxa. Esse aqui tem uma partícula meio dourada, ó. Ai, que lindo. Olha. Ó. E aqui veio um outro. Ele se chama solar. Ele deve ser douradão, né? Vamos ver. Auri, eu peço perdão. Eu nem conheço vocês ainda. Não conheço vocês direito. Mas é horrível visualizar a cor dos produtos. Assim. Tipo... Ai, já tô criticando. Ah, mas eu nunca faço isso. Mas é porque eu senti vontade de falar. Olha o tamanho da embalagem, tá? Você só vê a cor aqui. Minusculamente tem que fazer assim. Quando você deixar isso aqui guardado, você até pode deixar assim, ó. Né? Ao invés de deixar assim. Só que, mano, não dá pra ver a cor. Achei que tinha alguma indicação na tampa. Bom, mas tudo bem. Vamos ver o solar. Maravilhoso. Olha. É um coral, assim, meio... Cobre. Lindo. E parece que pigmenta bem, hein? Mac, vamos lá? A partir de agora, desse momento do vídeo, se a Mac acertar o conteúdo de alguma embalagem, a gente para de gravar. Você quer muito parar de gravar, hein? Não, eu quero eu. Não, tá bom. Então tá bom, vai. Tudo bem, vamos lá. Tá, mas o que você acha que é esse? É um quebra-cabeça. É sim. Eu senti. No meu coração. Nossa, é muito difícil de abrir. Não vai, Mac. Eu faço isso. Não vai. Não, não tá furando. Não tá, não vai. Ah! Oi. Não! Você não tá entendendo. Ah! É muito desespero. Calma. Mac, abre aí. Tá duro. Você não tá ligada. Você não sabe o que eu faço. Não, você não tá ligada. Ai, tomar banho, viu? Olha, tem que ser algo. Ah! Mac! Ele já sabe, ele já sabe. Ele já levantou. Que isso, Mac? Dog lovers. O que que é isso, Mac? Olha isso, Mac. Vizela. Olha a embalagem. Tem um lacinho aqui. Deixa eu ver. E te malia. Amo tanto esses peludinhos. Então pensei, por que não usar um de nossos produtos pra levar uma mensagem de conscientização e amor a todas as pessoas? Assim nasceu a linha de batom líquido mate Dog Lovers. Aliei as cores que estão mara com os nossos queridinhos doguinhos. Além disso, contribuiu mensalmente com ONGs e ações em prol da causa animal. Beijos. Vizela. Cada... É uma pessoa? Cara, é uma marca. Só que, olha só, cada raça de cachorro é uma cor. E existe a raça vira-lata. Olha quem chegou. Mac. O primeiro batom que tá aqui. Spitz Alemão. Que é quem? Ele tá aparecendo. Vamos ver a cor do cookie. Quer dizer, não é a cor do cookie, né? É a cor do Spitz Alemão. Olha, é meio laranjinha, Mac. Ah, que lindo, tá? Tem muitos cachorros, né? Fala vários, você escolhe mais dois pra eu abrir aqui pra gente mostrar. Esse aqui é o Spitz Alemão. Yorkshire, Cavalier, Bulldog, Pinscher, Basset, Pug, Beagle, Poodle, Viralata e Golden. Quem você quer? Viralata. Peraí, então. Viralata e Beagle. Ó, o Viralata... Ah, é rosa. É lindo, é um rosa meio queimado, ó. É o de baixo. Bonito, né? Qual? Esse aqui, o rosa queimado. Ih, o Beagle, Mac. Deixa eu ver o Beagle, peraí. Olha, quase a mesma coisa. Não, não, é mais vinho, ó. Vou passar aqui do lado. Ai, é lindo, ó. Tá do lado do rosa queimado, ó. Gostei, bonito, né? Será que é confortável? Bonito, mas a caixa é mais bonita. É, eu também acho. E aí vem um negócio aqui, que é um tapetinho de ração, ó. Que fofo. Seria um bom momento pra chegar agora aquele lencinho removedor de maquiagem, hein? Tá pesada, hein, Mac? Tá pesada. Ui, acho que é uma caixa de madeira isso. Não, não é. É um papelão duro, hein? Local Web. Ah, Local Web não é de alugar imóvel? Não, é de servidor de internet. Ah, é verdade. É verdade, menina. Olha lá. Oi, Carol e Mac. Eu sou o Fábio e trabalho no time de comunicação da Local Web. Vimos por aqui que vocês tiveram problemas com a loja virtual de vocês. Então, nós da Local Web e da Frey, acho que é isso, Frey? Estamos disponibilizando gratuitamente uma plataforma de e-commerce bem robusta para que possam continuar empoderando mulheres através de suas camisetas sem nenhum imprevisto. Olha lá. Entre em contato com a gente para conversarmos melhor. Esperamos que gostem dos nossos presentes e contem com a gente para continuarem desenvolvendo negócios na internet. Nada, Fábio. Olha isso. Eles mandaram uma camiseta saudade do que a gente não viveu ainda. Ah, foda, hein, Mac? Por enquanto, Fábio. Não tem nem os camisetas mais. Mas, Fábio, vamos guardar teu cartão aqui, ó. Imagina, né, Mac? Guarda esse cartão, Mac, do Fábio. Ele mandou. O Fábio mandou um copo. É um copo. Um monte de bloquinho. Ai, olha. Um copo que dá para você colocar... Sabe, Mac? Sabe, né? Tá bom. E aí vieram camisetas. Sonhe, planeje, faça. E aqui tem uma outra que eu não entendi o que está escrito. Espera aí. Um carrinho cheio não quer guerra com ninguém. Maravilhosos. Acho que a Trey é uma loja de camisetas, hein? Não, é uma plataforma de e-commerce. A Local Web e a Trey. Porra, Mac. Bem robusta, ele falou. Hein, Kuk? Olha a cara do Kuk. Bom, hein? Bom em ser recebido, hein? Tchiri! Olha, Mac. É de uma marca que chama ótima.com.br. Ela é o quê? Ótima. Gostei. É uma ótima... Né? Um ótimo domínio para você ter comprado. O domínio ótimo. Ai, é um planner, Mac. Olha lá. É um planner mesmo. Oi, Carol. Tudo bem? Nesse mês de agosto lançamos a nossa nova coleção, Labela. Uma linha com mais de 50... Caramba. Opções de produtos para organizar o seu dia a dia e guardar memórias. Olha aqui. Bonito, hein? E veio também, sabe o que, Mac? Não sei ainda também o que é, mas eu vou descobrir. Ah! Sabe o que é isso? Stick Notes. O que é isso, Kuk? Sortei um! Êêê! Quem foi o felizardo que eu sorteei? Deixa eu ver. É que tem várias caixas e eu peguei uma aleatória. Olha! É da... Será que a lingerie que a menina do livro estava usando com o leão era dukley ou era lingerie? Era de seda, né? Então acho que não era nenhuma das duas. Não, a lingerie tem coisa de seda. Mas calcinha? Essa é a minha dúvida. Não, você não sabe. É uma calcinha de seda. Cara... É zoeira. Mas ia ser legal! Mas você ia parar de gravar. Olha! Mac, eu ganhei umas coisas maravilhosas! Oi, Carol! Acabamos de lançar o Strapless Bra e queremos que você tenha uma experiência incrível com ele. Ele foi feito com muito carinho e cada detalhe se torna único. O que é isso, gente? Um Strapless Bra? Famoso tomara que caia, né? O Strapless Bra pode ser definido em uma única palavra. Quer tentar adivinhar? Ai, eu amo brincar disso com a Mac. Eu não sei, eu amo. Não me decepciona! Você não vai acertar. Você não vai acertar. Eu vou falar a letra que começa. Vai ser fácil. S. Sedutor? Não, sustentação, porra. Tá, com tecnologia e modelagem especial. Eu ia ler espacial. A peça inova na concepção de tomara que caia é o sutil perfeito que chegou para complementar a coleção Essentials da Langerie. Marca! Toda marca de Langerie acha que tem o sutil perfeito? Puta, e eu vou te falar. Se tem uma coisa que eu ainda não achei na minha vida é o sutil perfeito. E eu vou te falar. Eu batalho diariamente. Diariamente não, mas mensalmente. Eu já comprei sutil, acho que de todas as marcas que tem no mundo. Não, tô zoando. Mas ó, eu já comprei sutiã de 15 reais e eu já comprei um sutiã de mil. Dentro dessa janela, já comprei. Nunca achei o perfeito. Nunca. Bom, quem sabe seja o strapless bra. Olha, Marca, belíssimo, hein? Veio o preto e o nude. Veio o preto e o beige, ó. Bom isso, bom isso. E, Marca, veio o quê? Um especial gift. Ganhe duas calcinhas que combinem com os tios que acabou de receber. E se eu não quiser que combine? Não, mas a combinação depende de você. É. O que quer dizer combine? É. Olha, voucher válido até 20 do 8. Que dia é hoje? Ih, já era. Já era, perdi. Ah, Mac. Ou enquanto durarem os estoques. Deve ser calcinhas pré-escolhidas já, entendeu? Nossa, apenas nas lojas do Rio de Janeiro e São Paulo, exceto Ibirapuera, Pátio Paulista e Plaza Sui Santana. Qual sobrou? É o dourado. É o genópolis, tem. Ah, vou levar. Vou levar e falar, moça, eu quero a minha calcinha que combine com o meu sutiã. Eu vou levar, vou levar. Imagina. Agora, Mac. Vou levar os seus direitos, é isso? Olha, o que eu achei? Tem um bojão, o que já me dá um pouco de medo. Como é bojão, isso? Mac, posso te falar uma coisa? Eu tenho bem mais peito que você. Sim. Você não sabe o que acontece com o meu peito quando eu meto um bagulho desse. O quê? Ele faz assim, ó. Sustenta, né? Sustenta. Pra tomar o que caia, tem que ser, né? Olha, ele veste bonito. Veste? Ficou bom? Veste que tem esse negócio aqui, eu acho bonito esse... Decote coração, que chama. Prendi no Discover Home and Health. Mas tá perfeito? Ah, não. Perfeito é o uso no dia a dia, não dá pra saber. Tá. Vou usar e te falo. É se ele não enrola. Ai, olha, veio um bagulhinho, sabe? Pra aumentar. Sabe, Mac? É. Isso aqui é bom, menina, pra pôr até em outro sutiã, né? Eu amo a lingerie, sabia? Eu acho o cheiro da loja muito boa. É a nossa Victoria's Secret, né? É mesmo. É a loja igual. É verdade. É demais, eu gosto. Eu não gosto porque não tem, né, lingerie full size lá. Não tem, Mac? Não. Mac, eu vou ter que dar um jeito aqui, tá foda. Pessoal, vou ter que tirar minha lente. Fudeu aqui o bagulho, peraí. Peguei esse porque ele é o quê, Mac? Piquetico. Não, amarelo. Piquetico. Pequenininho. Ai, cada uma, né, que a gente tenta aguentar na vida. Nossa, a gente fica aí. Puta merda. Sabe, aí você começa a trabalhar com a pessoa, aí quando viu, pá, já não dá mais pra separar. E aí a pessoa fala, piquetico. Ela fala pra você falar, carçola. Ai, meu Deus, o que que é isso? J.I.X. É uma empresa voltada para o ramo de cosméticos e periféricos, com especialização em produtos de alta performance. Nossa, peraí, uma frase inteira, assim, uma vírgula. Vou ler, tá? A J.I.X. é uma empresa voltada para o ramo de cosméticos e periféricos, com especialização em produtos de alta performance, em prol de extensão de cílios e alongamento de unhas. Nossa! É com muito preço e em primeira mão, Mac, que enviamos a você os melhores cílios do Brasil, Mac. Os mesmos estarão expostos na maior feira internacional da América Latina, a Beauty Fair. Olha, Mac, melhor de cílios do Brasil, Mac. Olha, a embalagem é demais. Tipo, a foto de cima, não. Mas o glitter, tipo, o papelão... Né? Mas olha dentro. Calma aí, vou abrir. O papelão que vem grudado... Ah, não! A embalagem, o fundo é de glitter, ó. Não, não, o glitter sai. Peraí. Vem uma coisinha de glitter, tá vendo, Mac? Aqui, ó. Olha! Legal, hein? Nossa, tem uma embalagem toda de glitter, Mac. Ele é um 3D mink hair. Não deve ser de mink, né, claro. Espero que não, né? Esse aqui é do quê? Ih, mas é tudo... Não, não. É, não tô entendendo. Eu não sei, Mac, do que que é. Ó, tá, veio esse. Não, qual que é o material aí? Esse aqui é... Olha, handmade, Mac. Nossa! Mas tá tudo em inglês. E atrás? Ah, inglês? Não, eu tô falando se é o melhor cílios do Brasil, porque tá em inglês atrás. Ah, acho que melhor sendo que tem no Brasil, né? Nem fudendo. Imagina, vende aqui make up forever. É tipo o melhor bolo de chocolate do mundo. Você vai comer uma bosta. Vou usar, né? Ou madeiro. Tá, aí... Eu amo madeiro. Aí veio um 4D, Mac. É um pouco presunçoso, na verdade, né? Você se álcool em título. E tem isso aqui, Mac, de mink hair. Que não, deve ser mink. Deve ser, né, uma... Que é todo de glitter, ó. É, eu acho também, Mac. É um pouco demais. Mas vai que é. Não, tudo bem. Mas eu acho que é um título que... Não, e assim, pensa. Ele tá todo em inglês atrás, então... E tá made in China. Ele é vendido no Brasil. Então ele não é do Brasil. Certo? Eu acho que o melhor do Brasil é um título que os consumidores têm que te dar. Não você, entendeu? Mas quantos consumidores de que região? Não são todos do mundo. Não, mas tô falando assim. Pra você falar pra sua amiga. Mano, é o melhor do Brasil isso aqui. E não você se auto-dar. É, é tipo madeiro. Eu tenho ódio. Porque eles falam que é o melhor hambúrguer do Brasil. E não é. Aí eu já acho que o hambúrguer ruim, entendeu? Ou o melhor bolo de chocolate do mundo. O melhor bolo de chocolate do mundo. Eles se intitulam. Tá errado. Não pode. E não é nem um bolo, é uma torta. Eu nem sei o que você tá falando, mas eu tô amando. Não, velho. É o melhor bolo de chocolate do mundo. Não. É uma marca? Tem no Shopping G2. A marca chama o melhor bolo de chocolate do mundo? Eu acho menos pior ser a marca do que ser uma outra marca que se intitula o melhor do mundo em alguma coisa. Não, tudo é ruim. Mas assim, é muita presunção você se chamar de o melhor bolo de chocolate do mundo. É. Mas tudo bem. É uma marca, é uma piada. Não? Tá bom, gente. Tá bom. Mac, o Kuki roubou minha meia. É a sua, né? Ali? É. Tá só com uma. Tá. Ele deve estar comendo a outra. É melhor ele lá tirar. Nossa, tem uma caixa aqui que cagou. Peraí, gente. Só um minuto. Ela tinha uma tampa. Ela tinha uma tampa que tava escrito Marguerite. Pizza? Da Po... Não. Post House. Post House é uma marca de roupa. Oi, Mac. Olha pra você, safada. Tudo bem? Nós da Marguerite Plus Size adoramos o seu conteúdo e queremos te presentear com o Nimo. Obrigada. Vou abrir, tá bom? Vamos ver se a Mac vai gostar. É o que eu vou falar. Peraí. É uma jaqueta? É. Ah, você vai usar. É meio séria demais. Você acha? Eu acho, mas acho que você vai usar. É uma bomber. É. Deixa eu ver. Exausta, porém plena. É um estado de espírito. Eu vou usar. Perfeita. E uma saia. Ah, essa é a sua cara, Mac. Ó. Ai, que belíssimo. Ela tem um zíper, tá vendo? É jeans? Não, menina. É um tecido muito gostosinho, ó. Toca. Não é? Ah, é um look, né, Mac? É um look. É um look. É um bom look. Você nunca usaria isso como um look? É que eu nunca usaria essa camiseta em público. A Mac odeia camisetas engraçadinhas, pessoal. É uma coisa que você nunca falou, né? Mas não sei. Ela odeia. Desde que eu a conheço, ela odeia. Ela odeia quem usa camisetas engraçadinhas. Não, não. Cada um que quer. Odeia, sim. Eu só julgo se a camiseta é engraçada ou não. Ela odeia. Mas eu não uso. Enquanto eu vou arrumar meu microfone, vai fazer um pouco de barulho. Peraí. Já foi. Defina a camiseta engraçadinha. Ah, geralmente camiseta de cultura pop. Ela odeia. Tipo, se eu madruga na camiseta, me dá um tiro. E camiseta com mensagem. E se a mensagem for, ninguém segura, uma mulher segura. Mas aqui, essa mensagem não é engraçada. Entendi. Você não gosta de... Não gosta de fazer graça com a minha camiseta. Você não gosta. Ó, se a pessoa ler a frase e fizer... Você não gosta. Entendi, entendi. Vou falar, nossa, que piada bosta, sabe? Tá, tá, tá. Mac, e essa riqueza aqui? Olha. Chique, hein, Mac? Herrera. Herrera. Carolina Herrera. Herrera. Eles podiam ter feito um Kaya. Essa é tão espirituoso. Olha, é um perfume. Ai, mas é uma lata e é o 2&2 original. Só que é uma embalagem diferente. Gente, 2&2, né? Olha. Um monte, mas essa é a original. É a que eu mais amo. A linha de perfumes 2... A linha de perfumes 2&2 é enlatada em uma edição de colecionadora esportiva, Mac. Faz muito tempo que eu não sinto esse cheiro. Eu amo. Vou contar. Esse aqui era um dos perfumes que minha mãe tinha. Quando eu entrei na adolescência, assim, tipo, 14 anos. E aí, ficava exposto, assim, tipo, no armário dela. Assim, no armário não. Na prateleira do quarto dela. E aí, eu não tinha perfume de marca, assim, sabe? Aí, eu ia lá, eu espirrava e eu achava que ela não queria saber. Olha que otária. Eu tava com cheiro. Ela não podia saber. Era o perfume caro dela. Era o perfume, tipo, topíssimo da minha mãe, entendeu? Não podia usar. Eu queria usar pra ir pra escola, entendeu? Que otária. Nossa. Aí, eu espirrava e saía. Não, e era tão idiota. Porque era exatamente essa embalagem que ela tinha. Daí, eu gastava um pouquinho. Eu espirrava um dia uma bolinha. O outro, um dia outra. Ela não acabava e ela percebia. Mano, agora eu tenho o meu próprio 2&2. Vou usar muito. Ó, Mac. Nossa, esse cheiro. Me vem. Me veio tudo. Me veio tudo. Ela deixava eu usar em dias especiais. Tipo, quando eu ia no musical da Bela e a Fera, no meu aniversário. O que foi, Mac? É muito específico esse dia. Você ia todo ano no musical da Bela e a Fera, no seu aniversário. É que é assim que eu me lembro, né? Ela também deixava eu usar. Quando eu fiz a primeira comunhão. No Natal, que a gente ia na casa da minha avó. E todos os dias que você usou, ela não deixou de usar. E todos os dias que ela não deixou, mas eu usei. Nossa, me veio tudo à mente. Ai, que delícia. Não sei fechar. Era tão difícil assim? Como eu fazia pra fechar rápido? Nossa, isso tá pesado também, hein, Mac? Tá pesado essa aqui, hein? Olha, Mac. É uma caixa misteriosa. Em que está escrito. E aí você responde, eu respondo também. Acho importante pra você receber isso até 3 horas. E, né, as pessoas gostam, parece. Então tá. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Eu já sei a minha. Ontem eu assisti a estreia de um programa de TV, sentada ao lado do elenco e de todos os diretores, criativos, todo mundo do programa. Eu nunca tinha feito isso. Eu dormi num barco pela primeira vez. Não, eu fiz um cruzeiro já, né? Ah, é. Ah, mas um barco não é nada. Ah, Mac, tá flutuando, água... Não, mas eu numa praia deserta. Eu dormi numa praia pela primeira vez. Na praia, na areia? Não, no barco, mas na praia deserta. O barco atracou lá, então eu não tinha nada em volta. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Que isso? Olá, Carol, tudo bem? Espero que você goste do presente. Ai, aquela marca de chocolate. Trento. Você conhece? Você mandava caixas, lembra? Eles já mandaram caixas. Ah, é? Não, Mac, você não tá... Mac, Mac, assim. Geladeira, geladeira. Assim, Mac, tem que pôr na geladeira agora, porque tá tudo derretido. Dá caixa, dá caixa. Que merda, a gente já podia comer umzinho, né? Mas se comer, menina, vai dar uma caganeira. Não vai não. Vai. Vamos comer um docinho seu? O meu? Você quer comer? Uhum. Não. Mas, Mac, eu tô com vontade de comer um doce. Você me deu nove doces, um de cada. Eu não vou poder experimentar um. Não, eu como um pedacinho de um. Tó, põe lá na geladeira. Se eu quebrar esse vidro, fudeu pra mim. Olha, é uma caixa preta. É uma caixa preta escrito Vogue Eyewear. Sabe como eu falava óculos quando eu era criança? Óscilo. Gente, eu não tô conseguindo ficar no meu momento presente da vida com esse perfume que eu tô usando aqui do Trend2. Eu tô lá. Tenho 14 anos. Eu tenho 14 anos. Tá, Mac. Olha, sabe pra quem é? Pra mim? A diva do óculos. Oi, Mac, tudo bem? A parceria entre Vogue Eyewear e Gigi Hadid está de volta para deixar os seus looks ainda mais incríveis. Olha. Vou abrir, tá, Mac? Vamos ver se é a sua cara ou a da Gigi Hadid. Você nunca vai usar esse óculos em toda a sua vida. Mas assim... Nunca. Eu tenho certeza absoluta, tá? Inclusive, meu sonho era te ver usando ele. Então eu acho que é pequeno, mulher. Não, nem mesmo que não fosse. Você usaria? Deixa eu ver. Não, nunca escolheria... Não, não. Eu sabia! Coloca aí, por favor. Será que alguém sem ser a Gigi Hadid... Mas ficou horroroso. Será que isso aí fica bem alguém sem ser a Gigi Hadid? Em mim ficou horroroso? Em mim ficou horroroso? Puts. Puxado. Pelo menos vocês não falaram que esse óculos é a sua cara. Só você me faz feliz. Eu tô fazendo uma nova roupagem para o sol. E quando você vem, tudo fica bem mais. O que, Mac? Mac? Tranquilo? É. Tranquilo? E é toda vez que você sai... Nossa, olha esse mistério... Não, não. Olha esse mistério. E aí, o que tem aqui dentro? Balança. Não, por favor, né? Você manda eu balançar, não falou como. Não, não. Batom ou esmalte? Nenhum. Gente... Gente... Isso que é isso, Mac? É um roupãozinho mini do hotéis.com. Meu Deus! Cookie! Aqui. Eu vi essa ação. Não, eu não acredito. Era uma ação e a gente não foi contratada? Ah! Para os dogs fazerem reviews dos hotéis, algo assim. Eu não acredito. Por que a gente não foi contratada? Ah, tem que falar com o hotéis.com. Não, hotéis.com. Eu vou ler a carta. Oi, Carol. Tudo bem? Assim como você, a hotéis.com também ama doguinhos. Por isso, queremos presentear o seu cãozinho. Não vem o nome dele. Vem o seu cãozinho. Acho isso absurdo. Como esse roupão personalizado e cheio de estilo para os momentos relax dele. Que tal? E a hotéis.com está procurando o seu primeiro crítico canino. Que terá a árdua tarefa de avaliar os melhores hotéis que aceitam animais de estimação. O vencedor do soteio irá desfrutar de 10 noites em hotéis que aceitam cães em qualquer lugar que suas patas os levarem. Ai, olha essa embalagem. Amei. Cura Prox. Ai, eu já sei o que é, eu acho. Eu acho que eu também sei. Por que você está fazendo essa cara? Porque eu acho que é o lançamento deles. Não são umas escovas que a pasta é da mesma cor? É. Eu usei um tubo inteiro da pasta. É bom? É bom. Você comprou a preta? Qual você comprou? Amarela. Mas ela tem um gosto diferente? Sim. Porque eu só uso pasta da Cura Prox. Não. Ela é uma escrota. Escrota aqui, Maqui. É você. Não, porque a pasta é escrota. É escrota. Nossa, mano. Meu sonho é que essa mulher precise escovar o dente aqui. Cadeça. Eu vou usar, né? Mas vou usar a Cura e Pasta. Nossa! Que ódio! Que ódio dela. Vai tomar no cu. Ruim é você! Eu não sou ruim, cara. É ruim! Você que é gostosa, aquela pasta. Maqui, você é ruim. Eu te amo. A pasta pode ser ruim, eu continuo amando ela. Mas eu não estou discutindo. Porque ruim é o... Olha... É muito legal, Maqui! Todas! Só que são todas minhas, porque você acha coisas da Cura Prox ruim. Só que ela passa! É minha, Maqui! Pode ficar, eu compro a minha. Olha isso, Maqui! É um negócio que você faz assim, ó. Cola, coloca assim, sabe? Com o negocinho. Na parede. E você... É pra botar a escova. Ah, na barriguinha! Ai, que amor! E tem uma aqui, ó. Tem uma aqui dentro, veio duas aqui. Ah, mas o tubo de pasta que eu comprei era grandão, né? É, isso aqui é pra você testar todas. Ela... Não, olha... Gente, Maqui. É perfeito. Eu comprei pelo sabor. Ó, você comprou amarela, né? A amarela é de grapefruit e bergamota. É tipo um perfume. Sabe o que é louco? Ela muda de cor na boca. Mano, aí tem de pêssego e apricote. O que é apricote? Damasco. Damasco. A outra é de watermelon, melancia. A outra é de gintônica e não sei o que porra é essa. Persimmon. A outra marca é de blackberry. E a outra é de maçã verde e aloe. Gente, eu tô em choque, Maqui. Sabe o que veio também? Uma toalha da própria Curaprox. É, é cheia de bolinha. Por que você acha? Ah, não sei. De banho? Não, né? Não, é de piscina, é. Piscina, praia, sei lá. Não tem um recado? Não, Maqui. Nenhum recado. Nem precisa, né? Dispensa. Tem essa apresentação, hein? Não, tem a praia do recado. Ah! Tá pensou? Aí vem... Maqui, é tudo pra você. É sério? Ai, cara, vi no mundo da voltas. Ora, ora. Se não é a nossa plus size preferida. Pode passar minhas pastinhas pra cá, querida, por favor? Ficamos sabendo que você experimentou a Be You Reasing Star. Olha lá! Não! Não, eu não vou. Não, não. Eu não vou. Não. Eu te dou uma, espalhinha. Olha o chaveiro que você ganhou. Não, porque tudo do recebidos não é meu, é nosso. Por que o que é seu, é seu e não nosso? Não, o que é meu, você sabe que é nosso. Para de graça na frente da câmera. Ah, agora, agora você vim com essa. Ah, tá bom. Pode ficar com tudo, vai. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu sou generosa. Pode ficar. Você acha que pode escovar o dente do cookie com isso? É mó macio. Mas tem a seda mesmo? Não, é um de prástico. Não, né? Obrigada, cura pro! Que fofos, né? Não, Mac, vamos falar que sério? O quê? Que o que é seu é meu, o que é meu é seu? Claro, mas o que eu não sabe disso. Mac, você recebeu um kit especial da Alcon de lentes coloridas. Algo que você odeie mais no mundo. Camiseta engraçada. Meu, a Mac, gente, pessoal, pessoal. Primeiro que ela não usa lente. Eu nunca botei uma lente no meu olho, eu nem sei. Você quer a azul brilhante? Meu som é meu somo! Ou você quer a azul? Ou, de repente, você quer a marrom? Ou então, de repente, você gostaria da Honey? Ou então, Mac, você prefere a Piri Hazel? Não, eu quero, se é pra botar uma lente colorida, azul brilhante. Você quer a cinza? Ou você gostaria, de repente... Vermelha? Da verde. Ou você quer uma... Cinza brilhante? Ou você quer uma verde? Não, Mac, você não tá entendendo? Não é fantasia. É pra mudar a cor do seu olho, entendeu? Então eu quero azul brilhante. Vai ficar... Vai ficar ótimo, eu acho. Vai ficar um brilho nos olhos, entendeu? Então, Mac... Mas vem um potinho de lente, Mac. Eu vou pegar pra mim, tá? Nespresso! Ai, que legal! Nespresso! Cafézinho do Brasil! Quanto você acha que o George Clooney ganha pra ser homem propagandar Nespresso? Mano, eu acho que ele renova todo ano, tá? Eu acho que ele tem ações no Nespresso. Parte do pagamento é em ação, tá? Que rende pra sempre. E eu acho que ele deve ganhar... Eu não acho que é por job, entendeu? Não, é um contrato anual. É. No mundo inteiro? No mundo inteiro, passa no cinema. Toda loja tá ele lá na frente da loja. Caralho! E ele não pode nunca ser visto tomando um cafezinho que seja Nespresso, né? Nunca. Será que isso tá no contrato? Exclusividade? Com certeza. O Kuki tá roubando sua meia. Sai daí, Kuki! Eu acho que ele ganha 5 milhões de dólares. Só? Por ano? Por ano. 5 milhões de dólares ele ganha num filme. Vou dar um Google. Deixa eu ver se tem essa informação, peraí. Não, 5 milhões de dólares ele ganha num filme? Não, ele ganha muito mais num filme. É o George, entendeu? Mac, vamos lá. Conheça os cachês milionários das celebridades por contrato, tá? Vamos ver. Você chutou muito baixo, né? Para emprestar sua imagem em campanhas da marca de café Nespresso, o ator recebeu cachê de 40 milhões de dólares. Claro, imagina! 5 milhões ele ganha uma tarde, tentando mais preguiçadeiro em Capri. Não é Capri que ele tem em casa. Ele tem uma casa numa índia na casa. Não, sabe o que eu amo aí? O jovem, o jovem influenciador, o jovem youtuber, fecha uma campanha em que ele ganha 30 mil reais. E aí ele sai por aí falando que ele tá rico, não é Mac? É. Não que ele não esteja. É, ele tá, né? Não, depende. Mas é que é engraçado. O que é bem? O George Clooney é um milionário. Bilionário? Se liga, 40 mil... Eu acho que ele não é bilionário. Mac! Não, ele não é bilionário. É só ver aí. Não é, ele não vale mais que um bilhão. A Beyoncé não é bilionária. Impossível. Não é. Mas as vezes... Não. Mac! Tô falando assim, não o que a gente não sabe. Como ele é avaliado. Ai, Mac, esse site aqui tem o cachê de todas as celebridades para várias coisas. Fala aí pra gente. Por exemplo... Fudeu. E se eu pudesse um outro vídeo? Mas agora você já tá aí mesmo? Você vai ficar aí? Então tá bom. Não vai também? Fazer o quê? Daniel Radcliffe. Sabe quanto ele acertou para estrelar a última parte do Harry Potter? Ah, não. Mas eu não quero saber de filme. Eu quero de publicidade. Tá. O Brad Pitt, Mac. Sabe quanto ele recebeu para divulgar a marca Cadillac só na China? 3 milhões de dólares. Tá, ok. Aí, Mac, sabe quanto ele ganhou para estrelar uma campanha de perfume Chanel Número 5? 7 milhões de dólares. Gente, George Clooney. Mas é que o George Clooney, vocês entenderam, é o quê? Tem alguém que ganha mais que George? Adivinha quem? Sim. Beyoncé. Quanto a Beyoncé ganhou para fazer o acordo publicitário com a Pepsi? 50 milhões de dólares. Caralho, velho. Agora procura a fortuna de George Clooney. Por que a gente tá fazendo isso, Mac? Pra chorar. Procura aí, quero ver quanto ele vai. Ele não é bilionário. Não, não, não. Ô, Mac, eu não sei se você sabia. Mas o George Clooney, ele tem uma marca de tequila. A marca de tequila chama Casa Amigos. Sabe quanto ele vendeu essa marca de tequila em junho de 2017? Um bilhão de dólares. Mas ele é bilionário? Tem assim, quanto é avaliada a fortuna de George Clooney? Ele é o ator mais bem pago do mundo. Merecível, puta ator. O negócio que fez George Clooney o ator mais bem pago do mundo. Ele está no ranking... Ele está no topo do ranking anual da Forbes, mas o motivo não é o cinema. E sim, uma marca de tequila. Então talvez ele seja bilionário, talvez não. Ele é, né? Se ele tá no topo da Forbes, mano, né? Milionário deve ter um monte. Tá, vamos continuar recebidos? Tá bom. Vamos ligar pra ele. Tem entretenimento ou tudo? Empresário? Não, entretenimento. Ator. Ator. É claro que vai ter empresário bilionário. Não, mas você acha que não tem ator bilionário de Hollywood? Eu acho que tem, mas não tantos. Sei, mas... Você tá falando de bilhão, não é 50 milhões. 50 milhões é metade de 100 milhões. 100 milhões vezes 10 é um bilhão. E aí, contando que ele não gastou nada nunca. Ele só ganhou esse um bilhão. Mas, Mac, ele ganha muitos, entendeu? Mas ele gasta muitos também. Minha lente de contato tá secando. Vou ter que tirar, Mac. Não tô mais aguentando. Ela pulou do meu olho. Pessoal, vou pôr meu óculos, que minha lente tá secando no ar-condicionado, tá? E quando você vem... Goal Case, Mac. Goal Case. Ah, é a coleção de Nina Secrets. Tô muito feliz em fazer essa parceria com o Goal Case. E você acaba de receber um produto incrível feito com muito amor. Ai, Nina, que legal. Olha o que vem escrito, Mac. Na bateria extra, que deve ser bem potente, porque é grande. Mil, mil vá... Não, 10 mil amperes. Ou seja, é potente, tá? Olha o que vem escrito. Santina's Lost Sister. Maravilhoso! Tá, aí veio também... Every Day is a New Day. Aí veio essa aqui, que tem meu nome. É de Flamingos. E aí vem meu nome e o da Nina. Aí veio também um carregador, sabe? Que tem os cilhinhos. Fofo. E tem uma bolsinha, que também é de Flamingos. E vem escrito Carol. Batemos um recorde. O quê? A menor embalagem de recebido já vista nesse canal. Ai. Olha isso. Mac, se o cookie abrisse recebidos... Essa aqui ia só tomar uma embalagenzinha dele, né? Ai, dentro tem ainda uma menor mesmo. Olha, é um pra mim e um pra você, Mac. O que é? Eu não sei. Mas vem uma caixinha pra mim e uma caixinha pra você. Oi, Carol e Mac, tudo bem? Meu nome é Gabi, tenho 19 anos. E recentemente criei uma lojinha online, tá? O que você tá fazendo com 19 anos? Chamada Pink Ladybug Store. Onde eu vendo a minha arte. Faço colarzinhos personalizados para carregar o que é especial junto ao coração. Tudo é 100% artesanal e feito à mão. Desde os pingentes até as caixinhas. Ai, gente, cada detalhe é pensado com muito amor. Gosto muito de vocês e fiz esses presentinhos como agradecimento por me inspirarem e ter coragem de também mostrar a minha autenticidade pro mundo. Gente, eu não acredito, Mac. Ó, vamos lá. Gabi? Gabi. O Instagram é arrobapinkladybug.store. Vou abrir o meu primeiro, tá, Mac? O que? Mac é muito legal. Eu não acredito. É. Não, eu não acredito. Não pode ser. Mac. É um colar, tá? Olha o pingente. Não, eu não tô acreditando, Mac. Olha aqui. Ah! Ó, Mac. Que coisa mais linda do que material. É feito isso? Gente, que coisa mais fofa. Ela botou a linguinha dele pra fora. Deu pra ver bem? Não sei daqui. Tô com vontade de chorar. Olha a linguinha, Mac. Ah, não. Tô entrando no Instagram dela. Não tem a cara dela, mas é um trabalho muito fofo e é recente. A primeira postagem foi no dia 15 de março, no dia do seu aniversário. Olha! Ai, Mac. Tô emocionada. Eu dificulto a vida das pessoas que querem me dar preso de pet, né? Porque eu tenho três gatas. Ah, escolhe um, né? E vai. Vamos ver. Pode ser. Não pode... Não, mas realmente precisa ser de pet. Aí é sempre assim, uma pata. Justo, justo. Ah! É uma pata? Não é uma pata e não é um pet. Mas tem tudo a ver com você. Eu vou te dar pra você mostrar aí, tá? É o que, Mac? É uma micro... Ai! Uma micro... Câmera, ó. É igualzinha que tá aqui no tripé. É? Que você tá mexendo agora. Uma câmera piquitica. A Gabi arrasou. Pessoal, vou acender a luz do quarto, porque como todo recebido, a gente já tá gravando há mais de quatro horas. E esse em especial, em que a gente tá falando assim da riqueza dos outros, né, Mac? Tá um pouco mais longo, então... Nossa, é uma caixa mesmo. Ah, é do Mercado Livre. Olha, é uma necessária de viagem do Mercado Livre. Nossa, Mac, tô com dor nas costas. Deixa eu ver o que que é isso. Gente, são... Assim, não tem nenhum papel? Não. Acho que veio vários produtos que vendem no Mercado Livre, gente. Aleatórios e maravilhosos. Pera aí. Olha, veio... Mano, um... É tudo mini, porque é pra viagem. São vários minis. Acho que é isso. Vamos ver. Creme da Clinique. Um mini batom da Mac. Um... Não, esse não é mini. Um batom da Maybelline. Aleatório. Veio um Primer Oil da Smashbox. Um protetor solar da La Roche. Tô amando. Tô achando ótimo. Aí veio uns esmaltes. Colorama. Ô, Mac, você entendeu? Não, mas... Toma aí, né? Uma boa necessária. Uma boa necessária. Maravilhosa. Mas eu não entendi o conceito. Mas produtos perfeitos, né? Olha, Mac, não parece uma caixa de bolo? Sabe quando você compra o bolo e vem assim na caixa branca? Eu queria que fosse um bolo. Tô com fome, Mac. Boticário. Ah, é uma linha que eu vi que eles lançaram. É a Cuide-se Bem, que eu amo. E essa aqui é de sol e água fresca. A fragrância é sol e água fresca? É, não sei. Porque o sol não tem cheiro, né, no caso. Mas esse aqui é um sabonete líquido esfoliante. Talvez tenha. Uma boinha de copo. Na verdade, não. Uma boinha de produto, ó. Ah, de copo. Peraí, eu vou ver se tem cheiro, óbvio. O sol tem cheiro? Talvez tenha, como você sabe? Tá, você acha que alguém cheirou o sol já? Não, justamente. Porque ninguém cheirou, não dá pra saber se ele não tem cheiro. Pode ser que tenha. Uma fragrância leve e tropical. Combinado ao ingrediente óleo de coco, ele vai deixar sua pausa para self-care. Repleto de hidratação e ainda mais gostoso. Deixa eu ver. Mas não é sombra e água fresca, o ditado? Então, é porque é uma piada, né? Era o sol que te faltava, sabe? É gostoso, mas não tem cheiro de sol. Eu não acho que o sol tem esse cheiro. Tem cheiro de água fresca? Não, porque a água também não tem cheiro, né? Ah, mas é uma vibe. Água fresca é uma vibe. Tem cheiro da vibe da água fresca. Aí veio o hidratante, o sabonete líquido esfoliante. Ai, amo, tava precisando pro corpo. Veio um copo. Que é pra boia. Que é pra boia. Ai, Mac, veio o hidratante labial. Deixa eu ver como ele é, como é o cheiro. Ai, eu amo esse hidratante labial. Também. Gosto de água fresca? Ah, é gostoso. E veio um creme hidratante desodorante para as mãos. Bom, né? Mas olha essa cor. Olha que combinação de cor perfeita, não é? Bota o copo na boia. Ah, é! Olha, é da Globo Livros. O livro se chama Chorar de Alegria, Mac. Nossa, a gente tem uma dedicatória. Carol. São várias escritoras. Carol, esperamos que você receba esse livro de peito aberto para que cada palavra faça morada no seu coração. Eu amo quem fala morada. Te achamos maravilhosa e te acompanhamos sempre. Que aqui esteja a cura para suas maiores feridas e as palavras que traduzem suas maiores felicidades. Um beijo grande. Chorar de alegria. Lorena Pimenta, Carol Stewart, Fernanda Gaio, Jéssica Barros e Maísa Muniz. Mas são contos, crônicas? São poemas. São frases, são crônicas, são textos, é um monte de coisa. Recitam pra gente. Mas, Mac, meu sonho. Assim, não tô falando que, né, tem textos maiores. Mas, não é meu sonho escrever um livro com uns textos assim, ó. Que essa é a Rúpica, por... Caralho, ia ser maravilhoso, ia acabar rapidão. Vou ler um texto aqui, tá? Recita pra gente. Rachadura. Você rasgava o meu peito um pouco mais toda vez que voltava para a minha vida. Ai, sim. Agora, o buraco está tão aberto que já nem é difícil entrar. Puta, bom, hein? Mais um, mais um. Nossa, Max, olha ali, esse é menor ainda. Quase. Era pra sempre, mas você criou o fim, porque a morte demora. Era pra ser até que a morte separe, mas como a morte estava demorando muito, a pessoa foi lá e terminou, entendeu? É bom, é bom. Mais um, mais um. Pisotear. Há quem me olhe e diga que ainda vê muito de você em mim. Você deixou sua marca no meu coração de uma forma que ainda lateja. Devo contar ou não que essa marca você fez com o pé? É livro de sofrimento, né? É, é um livro de sofrimento. É, é um livro de sofrimento. Como é que fala mesmo? Chorar de alegria. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, eu tô obcecada. O amor é espírito livre. Precisei de todo esse tempo implorando por tão pouco pra entender que não se pede o que é dado de coração. Ai, gente, a Max tá concordando com tudo. É verdade. Não dito. É outro. Eu tô lendo o livro inteiro, né? Você nunca disse que acabou. O que você tá me olhando? Nada. Imagina. Você deixou sinais pela casa para que eu os decifrasse. Cusão, né? Eu nunca disse que acabou. Só te dei voz. Esse é um pouco mais complexo. Eu não entendi muito. Mais um, mais um, vai. Excessiva. É uma pena eu caber direitinho no seu corpo, mas ser demais pro seu coração. Bom! É bom! Chega, chega! Tá, compra aí, gente. Meu, a pessoa passou fita na caixa inteira. Não dá. E aí, Carol, tudo bem? Te acompanhamos há pouco tempo. Já tiramos o seu trabalho e a mulher segura que você se tornou. Afinal, ninguém segura uma mulher segura, não é mesmo? Lançamos nossa camiseria e nossa primeira coleção, claro, foi de Sandy Junior. Como sabemos que você é muito fã, assim como a gente, não poderíamos deixar de fora e te mandamos essa camiseta incrível. Camiseria ou camiseteria? É de camisa? Camisaria. Mas não é uma camisa, é uma camiseta. A camiseteria já existe, né? Chama Primos Camisaria. Eu acho que pirei. Ah, eu acho que pirei. Meus pés saíram do chão. Eu posso até voar. Seguro meu coração. Até me belisquei. Será que é ilusão? Pessoal, presta atenção. Um, dois, três, quatro embalagens pesadas de Natura. Tá, então vamos lá, vamos lá. Valendão! Umba, Umba, Umba. Viva Sem Vergonha. Olha, Natura Luna. Luna Ruby, o novo lançamento de Natura Casa de Perfumaria do Brasil. Vai ver aí, Max, se é bom. Gostoso, bem diferente. Luna Ruby. Hum, é bom, é bom. Ó, vem uma camiseta escrito o quê? Soy Ruby. Viva Sem Vergonha, você usaria? Veio também sabe o quê, Mac? Que isso, um véu? Olha, que serioso. Um lenço. Ah, ele é transparente, gostei. Nossa, olha que... Não vai ficar aí na câmera. Mano, a Natura... Não consigo acertar, Mac, vai de novo. Uma hora vai, gente, uma hora vai. Já tem ele aberto, aberto. Não vai, não vai. Para que vai. Não vai, Mac. Vai, vai. O ar-condicionado manda pra lá. Tá, mas... Peraí, peraí. Finge. Isso, ei, pronto. Olha como a Natura é fodida, tá? Desculpa, mas isso aqui é embalagem, né? Que vê o perfume aqui dentro, nesse bagulho aqui. Quando você tira isso, dentro tem espaço pra pôr anel. Vira o quê? Uma caixinha porta-joia. Os caras são foda. Tá, Mac, próximo, tá? Ha! Natura Cronos, Mac. É o lançamento que a gente foi hoje na fábrica conhecer. Hoje mesmo. É a nova linha de Natura Cronos Anti-Oleosidade Poros. E aí tem uma solução pós-limpeza. Um sabonete líquido de limpeza profunda. Esse que é o que eu mais queria testar, que é uma máscara de argila. E esse aqui, que é o... Pá! Que é o Serum Noturno. Massa, né? Tá, aí temos... Ah, é o todo dia que você recebeu, sabe? Ai, é a caixa mágica. É, a caixa mágica, ó. Ó, sabe? Nossa, eu amei a ta cara. E aí vem o quê? Creme do Natura Todo Dia. Deixa eu ver se eu já tenho. Tenho. Ameixa e flor de cerejeira. Eu tô viciada, gente. Eu tô usando o de Noz Pecan Todo Dia. Eu achei primeiro que eu ia viciar no algodão. Aí eu usei alguns dias. Aí eu fui lá e testei o Noz Pecan e não consigo me desapegar. Esse aqui é o de ameixa e flor de cerejeira. Eu já falei isso? Já. É tão bom. Eu não acredito que veio isso. Oi, Carol. Tudo bem? Com muito carinho que enviamos o novo cookie do Mr. Cheney. Ele é recheado com maravilhoso doce de leite Havana. Você já comeu? Puta que sacafada. Comprou ontem lá. Mac, Mac, pelo amor de Deus. Você acha que vai estar bom? Você acha que já cagou? Não sei quanto não dá. Meu Deus, tem cinco gigantes. Quando veio? Como eu sei quando perece, Mac? O que eu faço? O chanizei, a aparência. Tá duro. Ai, eu vou comer. Foda-se. Não, mas é melhor botar micro-ondas, que aí vai ficar delicioso. Micro-ondas, hein? Tô indo no micro-ondas. Deixa eu ver. O Mac esquentou no micro-ondas. Ai, tá derretidinho. Ai, o recheio queimou minha mão, Mac. Tá muito quente, peraí. Tá muito quente, peraí. Quanto tempo você colocou? 15 segundos. Tá quente. Eu sei, cookie. Eu sei. É um cookie, mas você que é o cookie não pode comer. A ironia da vida, né, cookie? Porra, mas por que tu foi morder de novo o bagulho quente? Você falou isso na parte molinha. Eu amo! Eu amo! Sabe o que é? O moinho Wafers. Wafers. Trouxe para o Brasil um pedacinho da Holanda. O quê? Stroopwafel. Pô, eu vou comer um agora. Como chama, Mac? Stroopwafel. Eu não sei o que fala. Stroopwafel. Stroopwafel. Ai, que delicinha. Eu amo isso. Eu amo isso. Amo. É tipo um biscuit com doce de leite. Esse aqui acho que é com chocolate, será? Joga aí um com os irmãos. Vou até fazer o recebido mais feliz agora. Tem alguém aí ainda? Eu duvido, né? Mas temos aqui. Eu vou comendo, tá? Porque eu não fome. Como fala? Isdim? É uma marca muito famosa. Eu uso isso aqui já. É aquela vitamina C. Ah, esse não é a vitamina C. Por isso que é um lançamento, ué. É, é isso mesmo. Sérum antioxidante de dia. Sérum reparador de noite. Maravilhoso! E vê esse aqui. Eu já tenho. É o Age Repair. Flipação contra o Fotoenvelhecimento. Olha quantos envelopes da Intrínseca. Quatro, mais o Intrínsecos. Tomara que tenha um thriller. Agora você é do thriller. Agora eu sou, você acredita? Eu não te dei sobre meninos e lobos pra ler que eu falo mal. Eu nunca falei mal. Falou sim. Eu falo... Imagina, eu não li. Como que eu falei que era ruim? Falou que era ruim. Nossa, como você é falsa? O quê? Falsa. Uma narrativa... Ó, a Rizzi Winterspoon disse que ela não tem palavras pra dizer como amou este livro. Não queria que a história terminasse. Olha, Mac. Achei, achei... Quando a Rizzi diz, eu acredito. Eu adoro ela. Como chama? Um lugar bem longe daqui, Mac. Mais de dois milhões de exemplares vendidos nos Estados Unidos, Mac. É da Delia Owens. Marcada pelo abandono, devastada pelo preconceito, movida pela solidão. Em um cenário vívido e poderoso, o leitor é convidado a acompanhar a história de Keia, ou Kaia, não sei. E as descobertas que faz ao longo de sua jornada. Uma balada triste e doce, inspirada pela coragem e pela determinação daqueles que se agarram à vida com todas as forças e são sempre dispostos a ir mais longe. Ah, vou ler. Gostei desse aqui, hein? Vamos ver o próximo. Ai, eu amo! Do autor do best-seller Caixa de Pássaros, Inspeção. Você acha que é um thriller? Como a gente sabe se um livro é um thriller, Mac? Ué, tem que ler a descrição do livro, né? É assim, né? Pela capa parece um thriller, não parece? É um thriller, sabe por quê? Parece que tá assim atrás. Às vezes, o que existe atrás de uma porta pode libertar ou matar você. Até onde vai a sua curiosidade? Você ia morrer. Primeiro momento. Você não ia aguentar não abrir a porta. Menina! Sabe o que quer dizer Caixa de Pássaros? É a adaptação de Bird Box. Você ia aguentar não abrir a porta? Óbvio! Jura, Mac? Eu imagino, eu ia virar a porta pra minha porta dormir. Você tá brincando? Aham. Puta, nem fudendo. Nem fudendo. Eu tava lá, eu era a primeira a morrer. Mas vai que não mata. Vai que não mata. É o risco, né, Mac? É o risco. Puta, e agora? Qual dos dois eu leio o primeiro? E agora? Contato de emergência, Mac. Eu acho que esse é uma comédia romântica. Comédia romântica não é uma categoria de filme? É, é um romance, né? Olha que maravilhoso, né? Eu acho que o livro tem um lance com mensagem de texto. Porque ele tem várias mensagens de texto aqui dentro. Aí vem isso aqui, ó. Que é uma tela de celular. Você, me conta mais desse livro? Intrínseca. Ele é maravilhoso. Por um acaso destino, também conhecido como ataque de pânico no meio da rua, dois introvertidos passam a trocar mensagens de texto. É um romance. Ah, eu não sei se eu vou ler esse. Não sei. Não sei, não sei. Vamos ver o Intrínsecos, hein, Mac? Deste mês? Veio um negócio junto. Peraí. Ah, tá. O livro desse mês do Intrínseco é Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Que é a mesma que escreveu Como Eu Era Antes de Você e tal. Mas veio também esse aqui, ó. Sem. O que aprendemos na vida. Tudo que acontece ao longo de uma vida está neste livro. A cada página, uma idade de 0 a 100 anos, com as emoções, conquistas, angústias e perdas que estão presentes na trajetória de cada um de nós. Que é a nossa idade? Sem é um livro para ser lido e relido, sozinho e em grupo, por crianças, adolescentes, adultos e idosos. Vamos ver. Você não sabe o que é no 32, Mac. Você tem filhos? Puta que pariu, Mac. Vamos ver o seu, Mac. 34, né? O 34 é esse aqui, ó. Agora você é adulto. Mas aí sabe qual que é o 35? Não. Ou não. Então é isso, Ê! Não, tem mais. Não. Tem baba. Mac. Minhas costas estão doendo. Vult, Mac. Curtido por Contatinho e outras pessoas Vult em um relacionamento sério com... Ah, são os tintes da Vult. Olha, Mac, é diferente. Um, agite antes de usar. Aplique o batom. Espera... Aplique o batom. Batom? É. Peraí, não tô sabendo aqui como que faz. Aqui, só um minutinho, só um minutinho. Tinha um conceito diferenciado aqui de tint. Vou aplicar batom. Nossa! Não parece que você tá passando um tint. Não, porque você passou e... Espere secar 10 segundos sem friccionar os lábios. Pode causar leve desconforto, que é normal. Eu tô sentindo que tá pinicando. Aplique o top coat para fixar a cor e reaplique-o durante o dia para aumentar a durabilidade e manter os lábios confortáveis. Ah, é o top coat? Como é o top coat? É, parece um gloss, ó, mas não é. Ah, vem junto, tá. Aqui, essa sensação não é gostosa. Já passou 10 segundos? Menina, que coisa diferente. Tá brilhoso? Não, acho que vai secar. Tá muito borrado? Não, tá aqui não. Tô sem óculos também. É diferente, é um tint diferente. Mas tem, ó, tem esse aqui que eu passei, que é meio coral. Coral, na verdade. Aí tem esse que é um meio nude mesmo. Ah, eu quero um tint nude. Aí tem esse que é o rosa, mas é um rosinha queimadinho, assim. Deixa eu ver a diferença desse e desse. Só eu tô vendo, né? Tá bom. Anel é meio roxo. Um dia vocês vão saber. Tô zoando, eu já vou mostrar. Aí tem esse que é vinho, eu acho. Peraí, tô riscando aqui minha mão. E tem esse que é o vermelho, né? Nossa, lindo. São esses... Ignora esse que tá borrado, tá? Que é do outro. São essas quatro cores e mais a que tá na minha boca. Adorei. Gostei. É um conceito bem diferente que eu nunca vi. Pessoal, vocês não sabem. Vem um negócio aqui que tava numa caixa embalada. Rasgou. Eu fui puxar pra mostrar pra vocês. Abriu tudo. E eu estou, assim... Tendo um ataque... Eu não sei. Do coração. Mac, você não sabe o que é isso, Mac. Primeiro eu vou abrir o envelope. Carol, tudo bem? Ainda não acredito que estamos começando essa amizade sincera. Amamos demais a sua playlist Girl Power. Vai embalar os nossos dias de agora em diante. Essas e muitas outras playlists estão disponíveis no nosso canal de curador na Apple Music. Quem me mandou isso aqui foi a Eventim. Um site. Não sei. Uma empresa que traz shows gringos pro Brasil. Faz shows brasileiros. Enfim. É tipo isso. E aí, eles pediram pra eu fazer uma playlist que fosse Girl Power pra mim. E aí, a playlist tá disponível. Eu vou deixar aqui embaixo, no bloco de informação, o link pra quem quiser ouvir minha playlist. Enfim, eu espero que vocês gostem. Mas aí, eles me mandaram um presente pra agradecer essa participação, essa playlist. Aí, eles me mandaram 100 mangos da Apple Store pra eu gastar lá 100 reais para jogos, assinaturas e também Apple Music e iCloud. Para acabar, meu recadinho. Escolhemos um presentinho pra você lembrar da gente que achamos que você vai curtir. Afinal, se juntar cookie, Disney e quebra-cabeças, o que é que dá? Eles mandaram fazer um quebra-cabeça meu e do cookie, Mac. Esse é fácil de montar. São 500 peças, não é tão fácil, não. Mano, eu não acredito, mano. Arthur, Arthur. A gente vai montar um quebra-cabeça... O Arthur não tá aqui agora, mas eu tô falando com ele. Ele nem vai assistir. Que, Mac. Olha aqui, Mac. Eu tenho o meu próprio quebra-cabeça com a minha cara. E aí, Disney, eles me mandaram um negócio que eu nunca vi em toda minha... Você já viu isso, Mac? É um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça, uma escultura 3D. Você... Mano, não. Não, peraí, vamos abrir. Não é possível. Gente, que loucura. Tem a base. É muito difícil. Tá, você monta usando uma numeração, Mac. Eu vou montar isso aqui. Eu vou. Porque eu nunca vi isso. Fica uma escultura em 3D, Mac. Eu não sei o que eu quero. Eu quero postar meu quebra-cabeça. Porque tem eu. Eu não acredito. Olha o cookie, Mac. Mac, eles customizaram vir escrito cookie no quebra-cabeça e IEI. Eu não acredito, Mac. Não é só uma foto. Uma arte. Só quero montar quebra-cabeça que tem a minha cara agora. Porque eu falo, ah, achei o olho. Você não vai acreditar que em mim notou. Shiseido, mate. Eu cheguei lá, gente. Eu cheguei. Eu cheguei. Shiseido, me leva pro Japão de novo. Eu queria desbravar aquela loja de vocês em Ginza. De 3 andares, 4 andares, sei lá. Com alguém que fala japonês em inglês. Ou talvez japonês em português pra me ajudar. Porque eu fui lá. Foi difícil pra mim. Foi difícil. Eu tenho esse sonho. Gente, é uma máscara de cílio. Olha, volume intenso. Gráfico. Olha, um volume... Mac, quem coloca isso? Que é um volume gráfico. E de alta precisão, Mac. Ai, gente. Sabe o que é pior? Vocês sabem que se vendem nessa embalagem, é bom. Shiseido não tá aqui pra brincar, entendeu? Não veio o mundo pra brincadeira, ó. Esse aqui é o pincel, o aplicador. Custa R$139,00. Ai, quero usar agora já. Tá, aí temos aqui uma embalagem de Biore. Deixa eu ver o que Biore mandou. Ah, olha lá. Tô muito, né, japonesa, menina. O protetor solar Biore UV Aqua Rich. Que ganhou o prêmio da Cosme. Quem assistiu o meu vídeo de compras do Japão sabe do que estou falando. É um protetor solar facial e corporal. Possui uma textura ultra leve que permite uma rápida absorção. Enquanto confere à pele excelente proteção contra os raios UVA e UVB. Sem qualquer sensação de oleosidade. Ele é fator de proteção solar 50. Para a pele muito sensível à queimadura solar. Quero usar agora. Ai, olha, olha o que aconteceu sem querer. Arigatou gozaimasu. Grey Ghouls. Que é o quê, Mac? Vodka. Isso aqui é o quê? O que que te parece? Uma mala de vodka. Não, de viagem, né, carai? Aqui tem vodka dentro. Tá, mas olha o que veio. Um cartão de embarque. Viva como se suas férias não tivessem data para começar e para terminar. Terminal B, tá? É São Paulo, Paris. Gente, parece de verdade? Terminal B não existe. Mas, Mac, você não sabe classe executiva, assento 20A. Tá sem a data. Será que vale para sempre? Mac, eles não podiam fazer isso. Mandar uma passagem em São Paulo, Paris, executiva que não é real. Eles fizeram. Não acredito. Talvez quando você tome a vodka, você pode ir para Paris na sua imaginação, né? Que chique. Olha, peraí. Tem uma carta. É a passagem. Eu tô sentindo. Tá escrito Carol, ó, Mac. Mac, já pensou? Querida Carol, nada melhor do que aproveitar cada momento, seja ele grande ou pequeno, elevando todas as ocasiões para comemorações. Viva como se suas férias não tivessem data para começar ou para terminar. Enviemos o kit grande, fiz um drink leve e refrescante com Grey Ghouls, vodka e licor Saint-Germain. É um kit? É, é um kit. Não, é um kit. Já até esqueci Paris, peraí. Ai, Mac, vem até a taça, mano. Ah, vem a Grey Ghouls, né, a vodka. Aí vem o licor, entendeu? Olha, Mac, Saint-Germain. E aí, Mac, vem sabe o quê? A taça, mana. Tá aqui a receita, ó. 50 ml de Grey Ghouls, a vodka. 25 ml de licor, ou seja, né, 2 pra 1. Limão Tahiti, 2 gomos e água gasificada. Putz. Pro verão que a gente tá vivendo agora. Nossa, eu vou tirar uma foto dessa embalagem aqui que eu não posso esquecer. Será que esse licor é doce? Acho que deve ser, Mac. Experimenta aí. Chegamos a esse ponto. É pra se viver como se as suas férias não te deixasse. Aham, eu tô me sentindo de férias agora. Não vou começar nem pra terminar. Deixa eu ver. Hum, é perfeito. Eu vou beber, isso é muito errado, vou pôr aqui um pouquinho. Ah não, bebe. Não, mano, vou bichar o bagulho. Nossa, é maravilhoso. É tipo um melzinho, Mac. Não, dá pra tomar só isso aqui, ó. Fácil. Pessoal, tamo quase, tá? Tamo quase lá. Tamo quase lá. Ai, tá. Mac, quando você era criança, você tinha uma coca que ela dançava? Ah, tia. Lembra? Ela usava óculos de sol, velho. Como que? Você fazia... O ideal era que você cantasse e aí ela... Lembra, Mac? Olá, Carol Pinheiro. Tudo bem? Risquei acredito que a vida foi feita pra viver com muita felicidade e muita cor. Por isso, pensando em celebrar os momentos felizes da vida, lançamos uma coleção em parceria com a Coca-Cola. Felicidade em cores. Ah, eu já tô ligada dessa parceria, eu vi. São esmaltes, risquei, né? Abre a felicidade é um roxo com algumas partículas de brilho. Última Coca-Cola do deserto é tipo um... sei lá, uma areia? Um deserto. É. Aí tem um vermelho, que é o vermelho Coca-Cola, que é tipo a cor da latinha. Aí faz sentido ter um vermelho, você não acha? Né? Aí tem esse aqui que é vivo lá do Coca-Cola da vida, que é um prata metálico, que eu acho que tipo deve ser a latinha. Eu sou essa Coca-Cola toda, que é preto. Ah, amo! E esse aqui que é a Fórmula Secreta, Mac. E ele é meio vermelho metálico, lindo. Vermelho? É? Vinho, vinho metálico. É, não dá pra ver. É. Tá, deixa eu ver, tá escrito aqui. Alimente a felicidade. Ah, alimentando a felicidade. Brownie do Luiz. Ai, amo! Menina, esses dias eu ouvi uma discussão de pessoas cariocas, que o Brownie do Luiz é carioca, né? Que o Brownie do Luiz já não é mais o mesmo. Ah, mas eu acho... é claro, porque antes era um Brownie caseiro e agora deve ser feito em grande escala, né? Hum. Eu acho que não dá pra manter mesmo. Eu acho que não é mais o mesmo mesmo, mas eu ainda gosto. Que não é o quê? Mais o mesmo mesmo. Tá, veio uma latinha. É porque eu comprei uma latinha. Você é nosso convidado pra conhecer a nova loja em São Paulo. 31 de agosto, já foi. Tamo aí, tamo lá, tamo lá! Uhuhu! Uhuhu! Não desistam! Você acha que tem alguém vendo? Ó, eu espero que tenha. Você viu o que os influencers estão fazendo agora pra engajar o público? Eles colocam... eles jogam uma frase, assim, sei lá. É assim, ó. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, escreve aqui embaixo. Licor docinho! E aí eu vou saber que você vem comigo até aqui. Tem essa moda agora. Mas aí eu só vi comentário desse. Não, tem nada. Licor docinho, licor docinho, licor docinho. E aí, cheguei no licor docinho, pessoal. Pelo amor de Deus. Bom, então tá. Vem aqui, Dailos. Diferente. Disruptiva. O que é disruptiva? Disruptiva, ué? Eu não sei. Que chacoalha os... Ela rompe... Descolada. Democro... Hã? Democromática? Eu já não sei. Democromática? Não é democrática? Não. Demo... Ah, que eu tô cansada. Eu já ia procurando o grupo. Democromática? Alguma coisa do demônio. As cores do demônio. Eita porra! Não tem nada dentro. Não tem um D. Que D... Ai! Que deveria acender, mas... Não tá acendendo. Temos um encontro marcado, dia 5 do 9, no estúdio elétrico. Ah, era o convite pra aquela festa da Dailos. O que eu falei mesmo? Democromática. E aí... Ah, não. Falta um aqui. Não, falta... Puta que pariu. Peraí, Mac. Peraí. Fô rápido, tá, Mac? Temos aqui Jolie Monte Carlo, que lançou uma coleção inspirada em quem? Friends! I'll be there for you. A Jolie, que é aquela pulseirinha, sabe? Que você coloca os pingentes. Pá! Aqui, me mandaram pingentes de Friends. Tem um escrito How you doing? Aí tem outro do sofá. Eu já vou mostrar pra vocês, só um minuto. Aí tem um que tá escrito Mônica, Chandler, Phoebe, Bross, Rachel, Mônica, enfim. Aí tem a... Essa é maravilhosa. A xicrinha de café escrito Central Perk. E tem a moldura de pôr na porta, ó. Fofo! Fofo, 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 fofo. Fofo. É da Monte Carlo, né? Temos aqui uma sacola da Avon. Olha que louco! Veio num bagulho assim, ó. Que também acho que é tipo porta-joia. Não sei, um gaveteirinho. Um gaveteirinho, né? Ó. Aí você puxa aqui. Pá! Aí abre aqui. Tem o quê? Um espelho! Ah, é um... Uma penteadeirinha, né? Não! O quê? Tipo, é uma penteadeirinha. É, né? Tá. Uma penteadeirinha. Que aí veio o quê? Avon. Gel de limpeza facial. Máscara facial detox com a gila branca, Mac. É tudo Renew. E esse aqui é o fator de proteção solar 50. Protetor facial diário. É tipo um kitzinho de cuidados, olha, da Avon. Que legal! Temos agora o quê? Mary Kay! Acabei de criar um jingle. Olha lá! Temos a base número um do Brasil. Graças à nossa base de confiança. Milhares de mulheres que encontraram na Mary Kay uma oportunidade de transformar suas vidas em nossas incríveis consultoras de beleza. Estamos super felizes em dar continuidade a esse sucesso com a nova base Times... Ah, Time Wise, que já existe, né? 3D, que chega com a nova fórmula, nova tecnologia e 26 cores certas para a brasileira. Caralho! Foda, hein? Mano, Mac, passa a mão nesse pincel. Tá, veio aqui... Ah! Que legal! Acho que eles mandaram 3 tons que são tons parecidos com os meus. Que podem ser os meus, entende? É! Que foda, ó! Porque vem escrito Querida Carol, é, pra acertar. Tipo, veio, acho que, né? 3... Veio aqui, ó. Pra mim, eu não sei ainda qual que é o meu, né? Mas veio Ivory N, que deve ser o neutro, 160ra. O Ivory C, 110, que deve ser o cool, né? De frio, ou seja, amarelado. E tem o Ivory N, que também é o neutro, 140. É porque eles sabem que eu não sou rosa. Achei legal eles não mandarem todas as coisas. Eu não sou maquiadora, né? Eu me auto maquio e maquio alguém quando precisa. Achei legal, achei cuidadoso. Pessoal, só um minutinho. É a última? É. E eu deixei por última a caixa que eu mais queria abrir. Se você chegou até aqui, comenta a caixa que eu mais queria abrir pra eu saber que você ficou comigo até esse ponto do vídeo. Não comenta, gente. Pelo amor de Deus. Comenta só se você quiser e o que você quiser. I'll be there for you. Ai, não é demais? Mano, maqui, maqui. Quase chorei de emoção. Sabia, pessoal, que na minha primeira casa sozinha, da minha vida, que eu fui morar sozinha, tinha isso aqui na porta. Exatamente essa. Eu comprei numa feirinha. Ah! Sei ama, maqui. Não acredito. É pesado a moldura. Hey, how you doing? Pra comemorar os 25 anos de Friends, lançamos uma coleção de produtos exclusivos com frases e cenas icônicas da série. Ai, equipe Sei A, meu Deus. Olha, tem uma canequinha de plástico. Tem o copinho do Central. Esse aqui, sem alguma dúvida que eu vou usar? Aí tem, ó, coisa de avião. Tem uma blusa. Ai, que legal, velho. Olha, uma regata, escrito Friends. Lindo, né? Eu amei. Tem um caderninho. Central Park. Ai, tem uma necessaire que eu já... Não, amei, amei. Acho que ela vai ser uma necessaire. É. E uma necessaire Central Park. Se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta, eu já não aguentava mais, pra eu saber que você esteve aqui comigo. Não comenta aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.